Vamos seguindo com o nosso programa e atenção, um homem de 38 anos foi vítima de um esfaqueamento. Isso na noite de ontem em um bar ali na esquina da avenida Clodoaldo Garcia com Alain Kadek no Jardim Guanabara. O Henrique Neto volta com a gente, tem as informações, enche a tela do pulseira, vamos lá. Bem Rodrigo, nós vamos falar agora de mais um homicídio ocorrido aqui em nossa Três Lagoas. Desta vez um homem de 38 anos que foi vítima de esfaqueamento. Nós vamos saber maiores detalhes aqui no batalhão com o Major Rogeriano, que vai falar como é que chegou essa informação para a equipe dele. Ontem à noite, por volta das 23 horas, o Copom recebeu uma ligação via 190, solicitando a presença de uma guarnição da Polícia Militar, pois havia uma briga em um determinado bar na avenida Clodoaldo Garcia. E nessa briga que houve entre os participantes, os frequentadores lá do local, um indivíduo havia sido esfaqueado. Chegando a guarnição ao local, observou que um indivíduo estava bastante ensanguentado, ainda estava com sinais de vida. Mas rapidamente a guarnição, vendo a situação do cidadão ao solo, solicitou a presença do SAMU. Fizemos contato com o SAMU, que chegou pelo local, identificou a vítima, um cidadão de 38 anos. Conduziu esse cidadão para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde ele ficou aos cuidados médicos. E após esses cuidados, chegou que informação para vocês? Nós recebemos a informação que no hospital o indivíduo veio a óbito. E a guarnição pelo local da ocorrência tentou levantar informações quanto a possíveis autores. Não houve a identificação formal de autor pelo local. Os presentes que estavam por lá, nenhum disse reconhecer o autor, que a confusão se deu em meio a grande quantidade de pessoas. E não houve identificação desse indivíduo. A partir do momento que realizou-se a identificação dos participantes ali do local e tal, a guarnição deslocou juntamente com o SAMU. E quando recebemos a notícia do óbito, a partir do fato, encaminhamos o procedimento para a polícia judiciária que tomará as providências cabíveis. E aí